Olá, tudo bem? A ProRei está aqui para contar mais uma história para vocês. Só que hoje eu estou com uma história muito legal e esse livro é de um amigo e eu vim buscar aqui na escola para contar para vocês, tá bom? De onde vêm os beijos? De onde vêm os beijos? De muitos lugares, do colinho da mamãe e do chamego do papai. Os beijos podem vir acompanhados de um carinhoso abraço da pessoa que você tanto ama ou ainda de um doce sorriso misturado com uma deliciosa receita que só a mamãe sabe fazer. Existem beijos que são inesquecíveis, principalmente aqueles que recebemos durante uma gostosa brincadeira ou durante divertidas cócegas acompanhadas de boas gargalhadas, é claro. Alguns beijos vêm cobertos de um delicioso chocolate, tornando a vida mais alegre. Outros vêm de joelhos machucados e cotovelos raspados. Beijos podem vir em um momento muito especial, quando ajudamos nossos amigos e também quando criamos lindas canções brincando na banheira. Beijos vêm da maneira que você se aconchega para ouvir história, um colinho cheio de carinho e ternura. Os beijos também vêm de desejos de comer doce durante um doce sonho. Existem vários tipos de beijos. Os beijos de saudade, os beijos de agradecimento, os beijos que nos fazem ficar melhor quando não estamos nada bem. E aqueles beijos que damos porque temos vontade de dar. Às vezes o beijo é sem vontade, é dado só por educação. Outras vezes é dado com muita empolgação. Com toda a alegria que vem do coração. No entanto, não importa o tipo de beijo. O importante é que seja dado com muito amor. Por isso, quando terminar de ler esta bela história, lembre da pessoa que você tanto ama e a encha de beijos recheados de amor. Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa história de hoje e que vocês beijem muito as pessoas que vocês amam e as pessoas que estão aí pertinho de vocês neste momento. Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!